Pode me Me encontro em todo mundo Procure e me despreche a fundo Me diz qual o amor não é confuso De nada ou inseguro Ciúme de um fatido segundo Sagrado amor profano E puro amor profundo Pra gente for a fundo mesmo A te recordar que quis enfrentar Todo esse sentimento Tô confuso e nada em seguro Como um erro no vaso Buscando algo profundo Não que eu seja inseguro mais Cê nem me deu confiança Tentei preservar o futuro e nós Vai e vem nessa distância As lembranças só afetam mais Inde tarde nos lençóis Bateu saudade de você Sentada na cama Com a minha pita branca Me beija, me arranha Pede pra... Pede pra fazer Pra satisfazer o seu prazer na cama A noite é seu, quando entra e enxame É você quem chama e eu não vou negar Aqui, depois das brilhas Eu te desejo mais, mais Quero te ouvir, faz Me olha e me encara Eu sou a tua caça Me engole e me encaixa Pode me comer Pode me for Pode me for Coloca a bêbada favorita Bêbada favorita Bêbada favorita Por nós o pente é certo Sem sentimento de amor Com promissão é carnaval Que o RW confia Se quer cair por popô Novinha, não cai Já que você duvidou Do que sou Por causa do álcool Minha meu é ruim Desculpa por ontem Eu ter derrubado o zinho aqui Sabe como é Quando eu bebo eu É que o meu filho sabe como eu sou Você me conhece melhor do que ninguém Tropecei sem querer numa memória e liguei Oi vida Sou eu Sabe eu da favorita Meu anjo eu te falei Que eu sou alguém Que sempre te sempre enreje E pensando bem Ainda tem Ainda tem Sabe alguém pra gente Eu olho da janela e vejo o mundo desesperado Ninguém é de ninguém Ninguém é de ninguém Eu sou a queria É o que eu sinto É o que eu sinto com circuladinha Ai meu amor Amado meu boneco Eu te juro que te quero Eu te juro que te espero Se te caia um raio Eu atravessa o mundo sobre mim Se agora nem se o amigo não estiver falando sério E toda essa loucura que no outro dia nega Eu desfaço as laberências E pra ser sincero eu nem me lembro da verdade Eu sou clichê de uma mesa de bar É o que eu sinto com circuladinha Eu não sirvo pra ficar sozinha Não É o que eu sinto com circuladinha É galera O amor O amor tem bênçãos É o que eu sinto com circuladinha 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 Tchau, tchau.